Se eu vou cumprir a estrada, eu vou cumprir a mar Eu vou cumprir a estrada, eu vou cumprir a mar Com licença eu vou cumprir a mar Da terra e de sangue, seus filhos vão caminhar Com licença eu vou cumprir a mar Com licença eu vou cumprir a mar Se eu vou cumprir a mar Se eu vou cumprir a mar Com licença 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 eu vou cumprir a mar Não tem um caminho, não tem esse que eu já me me engano Não cessa Jardim, meu bem Não cessa Jardim, meu bem Ele viajou Vá prazer comigo Ele viajou Vá prazer comigo Não cessa Jardim, meu deus Vá prazer comigo Música Música